Oi gente, tudo bem? Mais um Boletim Semanal começando. Eu sou Vanessa do Santo Silva, mulher parda, de cabelos longos e ondulados. Estou usando uma camiseta amarela e atrás de mim vocês podem ver um fundo completamente liso na cor creme. Vem cá, já ouviram o novo episódio do podcast Fala Balbúrdia em referência ao maio da diversidade? A entrevista da vez foi com o professor da Uneb, Kleber Simões, doutorando em Cultura e Sociedade, mestre em História Social, integrante do Núcleo de Estudo de Gênero e Sexualidade da Uneb e da Rede de Historiadores LGBTQIA+. Legal demais, não é não, Letícia? Muito legal mesmo, Vanessa. Oi pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Letícia Santos, sou preta, tenho 1,70m de altura e estou utilizando uma blusa rosa com detalhes pretos e amarelos. Meu cabelo está com penteado com trança anagô e com fibra com coloração castanha e neste momento estou dentro de uma sala. Sobre o podcast Fala Balbúrdia, vale muito pena conferir, viu gente? Ele está disponível em diversas plataformas digitais, então quando acabou o boletim, corre lá para conferir. Agora vamos de notícias que essa edição está muito top. E no boletim semanal de hoje você vai conferir A Uneb divulga edital para financiamento de projetos do Pro Inovação. E a Uneb de Valença realiza eventos sobre educação bilíngue para as suas. Em formato híbrido, a Uneb CEO do Bonfim realiza a 12ª Semana de Fernandes. A Uneb promove o terceiro encontro de brinquedotecas das universidades estaduais da Bahia. Já está disponível o edital do Programa de Pesquisa Aplicada, Tecnologias Sociais e Inovação, o Pro Inovação, que será destinado o total de 1,2 milhão em recursos de investimento e custeio do programa, previsto no orçamento da universidade e vinculados à Agência Uneb de Inovação. Se interessou? Então, fique atento às regras. Então, para participar, é necessário ser docente do quadro permanente da universidade ou docente visitante. Então, vocês podem conferir o demais critério em www.selecção.nei.br.editales. As inscrições vão do dia 16 de maio a 3 de junho. Então, participem! A Uneb de Valença, através do Núcleo de Pesquisa e Extensão e da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, convida todos a participarem do evento online com o tema Educação Bilingue para Surdos, uma discussão necessária. A transmissão será no canal TV DEDC15 no YouTube e acontecerá no sábado, dia 14 de maio. Para participar, acesse o site www.sge.uneb.br e se inscreva até o dia do evento. As vagas são limitadas, hein? E para mais informações, através do telefone 719-9218-4693. Começa amanhã, dia 12 de maio, a 12ª edição da Semana de Enfermagem da Uneb. O evento terá programação também no dia 13 e acontecerá em formato híbrido. A atividade é uma realização no colégio do curso de enfermagem da Uneb, do Senhor do Bonfim, e conta com conferências, palestras e mesa redonda que refletirão sobre os aprendizados profissionais desenvolvidos durante a crise sanitária provocado pelo coronavírus. As ações online serão transmitidas através do canal do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em Semana de Enfermagem, no canal do YouTube e pela plataforma Microsoft Teams. E para ampliar a discussão e reflexão sobre as brinquedotecas universitárias, o Grupo de Trabalho para a Implementação do Programa de Apoio às Brinquedotecas da Uneb realiza o terceiro encontro das brinquedotecas das universidades estaduais da Bahia e o primeiro encontro internacional das brinquedotecas universitárias. O evento será online através da plataforma do Microsoft Teams e acontecerá entre os dias 26 e 27 de maio de 2022. As inscrições vão até o dia 20 de maio e podem ser realizadas através do site www.sge.neb.br. Vão rolar diversas atividades, como palestras, mesas redondas, conferências e além de atividades artísticas e culturais. Legal, né? Vamos participar? E o boletim de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, hein? Fica ligadinho na rede da TV Uneb e no site portal.uneb.br para ficar por dentro do que rola na nossa universidade. Adorei muito participar do boletim. Muito obrigada pelo convite, galera. E até uma próxima oportunidade. Pois é, boletim finalizado com sucesso. Valeu, TV Uneb. Eu achei massa a experiência. Inclusive, se você aí também quiser se tornar um apresentador por um dia, entre em contato com a TV aqui mesmo pelas redes sociais. É bem legal. Você também vai curtir. E é isso. Eu adorei essa experiência. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.